Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu quero falar da loja, porque foi liberado ontem, como já tinha avisado, mas pra quem não percebeu, o novo pacote que você pode pegar de graça, todas as plataformas podem pegar, aí de tarefa, círculos congelantes, que tem uma skin ali, o conjunto completo, picareta, envelopamento e mochila. E muita gente, eu vi, que pegou o pacote e ficou se perguntando por que a skin ainda não está no inventário. É porque pra você liberar a skin, você tem que fazer algumas missões, tá ligado? No caso, na verdade, só você upar sua conta, certo? Como dá pra ver na tela, cada item, você tem que equipar certos níveis de conta, skin que é a última recompensa e ganhar 50 níveis. Lembrando que não é até o final da temporada que esse pacote vai ficar, ele vai ficar até mais ou menos agosto, tá ligado? Até o finalzinho da outra temporada. Então vai ter bastante tempo pra você conseguir esses níveis aí, consequentemente, claro, aí as recompensas na sua conta, não fique tão preocupado com isso. E outra coisa da loja de graça, é que também foi liberado a mochila e um gesto, tá ligado? A mochila é a conexão global e o gesto, o bom jogo, que tem relação com o Dia Mundial da Acessibilidade. Uma parada bem legal que a Epic Games está fazendo, curti bastante essa atitude. Os itens estão bem legais também. A gente pode ver que a mochila tem o símbolo ali de cadeirante, de olho e tudo mais. O gesto também é muito da hora. Então aproveita aí pra pegar os itens, eu acho que eles vão ficar mais alguns dias na loja, mesmo assim é uma parada bem legal que a Epic Games está fazendo. E se você quiser comprar qualquer item aí que custa zero V-Bucks, que está de graça na loja, apoiando aqui o canal, utilizando a tag Vagabito, você está dando uma força gigantesca. É mentira, porque os itens são de graça, então eu não ia receber nada com isso. Mas enfim, agradecer bastante o apoio de todo mundo, rapaziada. Só que agora eu quero dar uma dica de loja muito interessante pra quem está esperando o lançamento da skin do Miles, pra você conseguir um belo desconto aí na compra do conjunto, tá? Porque é o seguinte, ontem também começou um novo evento chamado Batalhas Conectadas, né? Que eu também já expliquei como que você participa. Se você não sabe do que se trata, dá uma olhada no vídeo postado ontem. E é o seguinte, se você fizer 40 pontos nesse evento, você libera a picareta junto com o gesto animado aí do conjunto do Miles. Só uma explicação rápida desse evento, muita gente me perguntou ontem se dava pra começar a participar hoje, tá ligado? Sim, dá pra você participar hoje, é só você fazer login com sua conta lá, tudo certo. E o desafio de hoje é para você causar dano a oponentes, 1 ponto a cada 100 de dano. Então se você fizer 40 pontos, você pode fazer tudo hoje, tá ligado? Você já libera picareta com o gesto. E uma coisa que a galera me falou, né? Que realmente vai ter um belo desconto se você tiver fim de comprar o conjunto do Miles. Tipo assim, não foi vazado somente o conjunto do Miles, tá ligado? Tipo ele, a picareta, a sua mochila. E sim, né? Foi vazado o conjunto dele junto ali com o Spider-Man 2099. Então eu acho que talvez só vai ter essa opção da gente comprar o conjunto com desconto. Mas mesmo assim, é bom você prestar atenção. Porque a gente pode ver na tela que esse conjunto, né? Tem ali as duas skins, tem duas picaretas, duas mochilas, tela de carregamento e o gesto que vem no evento. Então o gesto e a picareta do Miles, se você já pegar no evento, vai ter um belo desconto esse pacote. Eu acredito que em torno de 800 a 1.000 V-Bucks de desconto. Então vamos supor que esse pacote custe aí uns 3.000 V-Bucks, apenas um exemplo. Vai estar custando uns 2.000, 2.200 se você pegar os dois itens, como eu falei, no evento que está acontecendo. É uma baita dica aí, né mano? Se você está esperando o lançamento, ainda não chegou na loja. Pode chegar hoje à noite ainda, pode chegar amanhã, quem sabe. Então se você tiver afim de comprar o conjunto do Miles, pega a picareta junto com o gesto no evento de graça. Que com certeza vai dar um belo desconto aí na compra do pacote completo. E uma parada, mano, que eu vi muita gente reclamar nos últimos dias no Reddit. É com relação a certas raridades que foram esquecidas, vou dizer assim, pela Epic Games. A gente pode ver nessa imagem aqui, o cara separou alguns itens que claramente deveriam pertencer a uma raridade específica, né? Que já tem no jogo, mas não estão nessas raridades. Por exemplo, a skin lá de cima, claramente seria da raridade sombria, né? Aquela raridade do cubo, mas está como raridade épica. A picareta do lado é a mesma coisa. Claramente a raridade de lava está como em comum. A skin ali de baixo deveria ser da raridade de gelo, né? Os envelopamentos ali deveriam ser de slurp, mas nenhum deles está na raridade que deveria estar, né? E isso são apenas alguns exemplos. Tem muitos outros itens que não pertencem a essas raridades. E se a gente prestar atenção, são essas raridades mais antigas, tá ligado? Aquelas que foram lançadas lá no capítulo 1, capítulo 2, que a Epic Games acabou quase não lançando mais itens pertencendo a elas. Ou pelo menos não colocando mais itens na raridade que deveriam estar, tá ligado? Como esses aí da tela, por exemplo. Que chegaram não faz tanto tempo assim, eu vou dizer assim, como lá do capítulo 1, por exemplo. Mas enfim, muita gente começou a falar. Tem duas alternativas. Ou a Epic coloca os itens na raridade que eles deveriam estar, ou exclui essas raridades mais antigas. Pra que ter raridade slurp se alguns itens antigos são da raridade slurp e outros que chegam depois não são? Não faz o menor sentido, tá ligado? Mas eu acho que a solução mais viável, com certeza, deveria colocar os itens na raridade que eles deveriam estar. Acho que não seria uma trabalheira gigante pra Epic Games, na verdade. Eu acho que isso é um baita desleixo por parte deles, tá ligado? Porque não é trabalhoso você colocar o item na raridade que deveria estar, né? A galera só vai lá e coloca no incomum, épico, raro e lendário, e é isso basicamente. Sendo que tem todas essas outras lançadas há um bom tempo atrás. A gente pode perceber que ultimamente só chega a raridade da Marvel, da DC, Star Wars, raridade dos jogos. E tipo essas outras mais específicas, antigas, realmente, a Epic tem esquecido. Não sei porquê, tá ligado? Enfim, eu fiquei um pouquinho indignado com isso, realmente. Eu não tinha percebido que são muitos os itens que não tem a raridade que deveriam estar. Enfim, comenta a sua opinião também, se você fica um pouco chateado com isso, né? Dessa preguiça, vai dizer assim, por parte da Epic. Acho que não seria difícil eles mudar, tá ligado? Pega uma atualização aí, dá uma olhada em todos os itens, coloca na raridade. A Epic tem muitos e muitos funcionários pra fazer isso. Acho que não seria complicado, né? Mas enfim, só queria compartilhar isso aqui com vocês também. E outra coisa, mano, que eu separei aqui é com relação à skin da Maya. Nessa última atualização, né? Vocês perceberam que no inventário tem algumas novas opções, tá ligado? E tem a opção de você colocar uma customização aleatória, né? Tipo, um conjunto aleatório, no caso. E esse novo botão de conjunto aleatório, se você selecionar a skin da Maya, só deixar ela como favorito, por exemplo, ela vai mudar, mano. Sim, a galera descobriu que a sua Maya muda, né? Pra quem não sabe, a Maya foi lançada lá no capítulo 2. E era uma skin customizável na época, né? Que você poderia escolher, tipo, chapéu, calça, roupa. Mas quando você escolhia o que você gostava, você não podia mais mudar. Então ficou uma skin definitiva, certo? Só que com essa nova opção, a Maya, de geral, está mudando. Só que aí que tá, galera. O pessoal ficou bem empolgado com isso, né? Muita gente fazendo isso aí, né? Colocando sua Maya, né? Jogando com ela um pouquinho diferente, né? Pra estar aquela diferenciada. Porém, tá acontecendo com muita gente da Maya. Tipo, quando você muda ali ela, ela depois não volta a ser como era antes, tá ligado? Muita gente relatando que tava ali mudando. E a Maya, de fato, tava mudando toda a partida. E depois, ela parou de mudar. Simplesmente parou. E ficou num conjunto que não era o que você escolheu pra ela antes, tá ligado? Então tome bastante cuidado com isso. Não foi corrigido ainda, beleza? Então, fique esperto, né? Se você tá afim de mudar sua Maya, quer fazer isso, beleza. Mas faça por sua conta em risco. Ela pode depois não voltar mais como era antes, né? Mas enfim, né? Tá aí esse aviso, né? Acho que a Epic Games vai corrigir na próxima atualização, né? Mas como que eu vi, muita gente tava fazendo. Tá aí o aviso pra vocês também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. Fique ligado, né? Que o Miles vai tá chegando super em breve. Pode ser, né? Que hoje, amanhã, nos próximos dias. Se você tá afim de comprar, né? Faça aí a dica que eu falei, né? Participa do evento dele pra pegar a picareta e o coir, o gesto, né? Do conjunto. Porque assim vai ficar muito mais barato. Eu acredito que em torno aí de mil V-Bucks, você vai poder poupar, né? Na compra do pacote quando ele chegar na loja. E não esqueça também de mandar pros seus amigos pra todo mundo comentar o que acha dos assuntos que eu abordei no vídeo, né? Em relação a essas raridades que a Epic Games andou esquecendo aí também. Mas então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.